Uma mulher de 59 anos foi presa pela polícia militar suspeita de ter usado uma arma de fogo para ameaçar funcionários de uma empresa de energia que estavam realizando um serviço de corte de luz na residência da mesma. Vamos acompanhar. Um caso um tanto quanto inusitado foi registrado aqui no departamento de flagrantes em Porto Velho. Uma mulher de 59 anos foi presa pela polícia militar após usar uma arma para ameaçar dois funcionários que cortaram o fornecimento de sua energia elétrica. Conforme as informações repassadas por um dos policiais militares que atendeu a ocorrência, dois servidores da empresa concessionária de energia em Rondônia foram até determinada residência na Avenida 7 de Setembro, no bairro Nossa Senhora das Graças, para realizar o serviço de corte do fornecimento de energia. Os homens então realizaram o corte e foram surpreendidos pela moradora, que saiu de casa armada com um revólver calibre .38 e o apontou para um dos trabalhadores, exigindo que o outro religasse a energia. Bastante assustado e com receio de ser baleado, o homem atendeu ao pedido da moradora e religou o fornecimento de energia. Após isto, os servidores foram embora e acionaram uma equipe da polícia militar, informando sobre o que havia acontecido. Os militares foram até a casa da suspeita e a questionaram sobre ela ter usado um revólver para fazer as ameaças, mas a mulher negou. Primeiramente, ela disse que não tinha arma, mas depois autorizou os policiais a procurarem um revólver na residência. A arma foi localizada dentro da bolsa, no guarda-roupas da mulher. Ela foi presa e encaminhada aqui para o departamento de flagrantes, onde foi registrada a ocorrência de porte ilegal de arma de fogo. Que situação, hein, Júlio Malta? A que pé chega o estresse. As pessoas nervosas, as pessoas acumularam um receio com relação à prestação, o fornecimento de energia, o serviço prestado aqui no Estado, e as pessoas se acham do direito, às vezes, de recorrer a outros meios, se não ao pagamento para poder fazer e dar continuidade à prestação do serviço de energia. Então, uma relação aí entre o consumidor e a prestadora de serviço, que vem há muitos anos sofrendo por conta da conta de energia alta, as pessoas acham, muitas pessoas acham que o relógio não marca eficazmente o quanto é consumido e é um grande problema que vai se arrastando e as pessoas chegam nesse ponto e está aí uma mulher suspeita de ter usado uma arma de fogo para ameaçar os funcionários, para religar a energia dela. Então, é realmente lamentável porque as pessoas estão estressadas com relação ao fornecimento de energia. Nós somos matriz energéticos no país, Rondônia fornece energia para o país, para a produção, para a indústria dos grandes centros e nós temos a energia mais cara do país. Então, é realmente lamentável isso que ocorre e não tem políticas públicas eficazes para baratear o custo da energia para nós consumidores aqui em Rondônia, já que a produção é aqui em Rondônia. Isso é lamentável. E aí as pessoas ganham pouco, às vezes estão sem o trabalho e fica nesse impasse. Os trabalhadores das prestadoras ou terceirizadas ou contratados diretos pela Energiza é que sofrem e às vezes pagam até o pato.